A vaquinha aqui holandesa, aqui ó, é isso aí. Dá nada, é difícil, é pouco, é pouco. E essa pareia aqui, Patrão, é quanto? Doze mil, meu amigo. Doze mil reais aqui, vocês são daqui de cachoeirinha? Eu sou da região de Mutuca, município de pesqueira. Pesqueira, não conheço não que eu sou de Alagoas. Eu e aquele rapaz que tá ali é de Alagoas. Beleza, Patrão.